Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais uma receitinha hoje de fígado para o nosso canal. Gente, hoje eu vou fazer um fígado, ó, tá temperadinho já com alho, sal, cominho, tempero baiano. Vou fazer ele aqui, ó, nesse disco de arado. Consegui um disco de arado, gente, que vai ser top para fazer algumas receitinhas. Já lavei ele, tá limpinho, então agora eu vou levar ele ao fogo para a gente fritar ali aquele fígado. Pessoal, como esse disco de arado é grande, só que esse aqui ainda não é o grande. Esse aqui, dos tamanhos que eu vi, é o pequeno, porque eu já vi um médio, né, maiorzinho do que esse e já vi um maior ainda. Então, gente, para que eu possa fazer esse fígado nesse disco de arado, tive que tirar todas as panelas do fogão e assim eu consigo usar aqui, ó, a boca do meio para fazer aqui o meu fígado. Gente, o fogão tá todo respingadinho aqui de gordura, que eu já fiz outras comidas aqui. E agora eu vou fazer aqui o nosso fígado. Vou acender o fogo. Vou deixar ele esquentar, vou colocar um pouco de banha aqui, ó, já deu uma escomornadinha. Vou usar banha de porco. Vou colocar uma colher aqui, tá tão calor que a banha tá derretendo. Gente, eu vou colocar duas colheres de sopa aqui de banha, só que eu vou fritar esse fígado, só a quantidade que a gente vai comer aqui para três pessoas. Eu lavei esse arado, gente, com bucha, sabão, passei um limão nele também para limpar, ó, porque esse material que é de ferro, né, então ele ferruja o barulhinho dele, ó. E é de arado mesmo, ó, porque aqui, ó, tem aquela partezinha que é o... é um furo que tem aqui, né, daí o pessoal pega e veda essa parte, né, dá uma lixada pra vocês verem, ó, que ele tá com a marca. Então agora eu vou colocar o fígado. Aqui, ó, o que é o que é, o que é? E aí Esse é o rosto de doce. Ó, o que é o melhor doce? Ó, o que é o melhor doce? É isso aí? É isso aí? Vou tentar rapidinho, tá? Deixa eu ficar um lado, deixa eu ficar bem fritinho. Pessoal, vou colocar a minha cebola. A nossa cebola está fechada. Olha, pessoal, a comida mais rápida que tem pra fazer é esses bequinhos, tanto de carne, né, como de fígado de bolho. A cebola já está pronta. Dá mais uma viradinha aqui, porque eu gosto de fígado bem gostado. Já está prontinho. O que é, meu amor? Pessoal, agora eu vou cortar aqui pra vocês verem. Ó, a cebola vai ficar no ponto. Eu vou tirar do fogo. Ó. Prontinho. Vamos ligar. Está muito rápido, pôr um fogo grande, né, um fogo alto. Vou cortar essa parte, porque ela está meia grossa. Vendo o fígado, você pode fazer ele em tiras também. Tá? Não precisa ser só o pente grande, não. Não dá pra fazer a tirinha. Ó, esse aqui está bem mal passado. Devemos esse aqui. Tá? É bom. Tá? Tá? Tá. Tá? Tá tudo atéro? Tá, tá. Tá?! Vou jogar um salzinho na cebola, porque não tem sal. Prontinho, aqui está o nosso fígado feito no nosso disco de arado, que é muito top, gostei de adquirir esse disco de arado, ele é muito legal, dá para fazer vários tipos de prato nesse disco, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, e aproveite para fazer essa delícia de fígado no disco de arado. E aí